Terra caindo aqui na comunidade do Arumã, comunidade do Arumã, em frente a vila do Arumã, deslizamento de terra, muita gente ali em cima, esse pessoal tem que sair daí, tanto de gente que tem na beira do barranco, vendo o barranco cair, muita terra caindo, e aí e aí e aí meu Deus do céu, aquele pessoal tem que descer dali pessoal, e aí e aí aquele pessoal to se arriscando muito ali ó, olha aí ó, to se arriscando muito mesmo, e aí 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 O tamanho da cratera que ficou, que tá, que continua caindo. Aqui, justamente aqui, aqui era o maior número de casas aqui da Vila, é no centro da Vila. E aqui na frente, um buraco ali. A terra que derramou, tá lá, mas jogaram, contratou. Tinha um viadão, tinha um colégio, tinha um recatório, tinha tradicional, tinha um motor de comunidade. Tinha quase 40 casas aqui. Não para, não para, é de segundo em segundo. O teu pai é andando de bosta com a hora dela. Ó, muito medoso isso, né? Ele não vai cuidar do picôzinho dele para lá, não. Tá ria e vira lama. Tá perigoso isso aqui, ó. Meu Deus, tem misericórdia, assim. Tem misericórdia, Jesus. Maria! Maria! Cadê Maria? Eu já fiz sete filmagens com essa aqui. E aí, sim? Eu sou traumatizado com isso aqui, ó. Sempre que eu andava em barco de perto, eu andava com o pai dele. Ela vai puxar aquela lama aí. Eu ia falar aquele porquê que tinha que quebrou da fauna aí. Eu estava lá naquele dia. É mesmo? Eu fiquei com medo disso aqui porque eu vi balsa grande. Aquelas balsas de embarque. Não era balsa pequena, não. Entra para o fundo que nem entra uma canoa pequena. Isso aí fica um funil. É assim, ó. Pessoal, isso aqui, ó. A tragédia que aconteceu no Arumano aqui, ó. Aqui nesse lugar aqui, ó. O barro não desceu para o rio. Ficou todo triturado aí. Como vocês estão vendo aí. Aqui foi soterrada mais de 40 casas. Ficou todo. Ficou soterrado a três igrejas. Um posto de saúde. Estou, estou. Um motor de luz da comunidade. Um poço. É, eu estou aqui na frente. Quarto, eu sou... Aqui era o centro da vila. Chegava lá uma foto com o senhor. Rapaz, eu conheço um pouco. Não tem mais, não tem nada. Daqui a pouco, o pessoal de Vila, caiu assim, aquele buracão. Tava lá naquela fotografia tradicional. Tradicional, com a Iadã. Ficava justamente aqui, nessa área. Estão tudo debaixo do barro. Tudo. A igreja católica também. Não dá para ver nada. Pouca coisa. Tudo soterrado. Não dá para ver nada. Mas todos estão aqui, ó. Boa por lá. Aqui está, ó. Fala com vocês, graças a Deus, que vocês estão bem, ansiedade, desesperada, finalmente de preocupação.